Música Primeiro Domingo no Lago de 2016 trouxe diversas atrações, dentre elas teatro, espetáculo e música. Confira! Amanhã começou animada com o espetáculo Pé de Pessoa, da Companhia de Teatro Arvoré Caminhante de Campinas. Esse espetáculo conta a história do meu neto, mas não é só do meu neto não, é da gente também, porque ele ganha uma missão da professora e ele tem que montar, descobrir qual é a semente, ele tem que plantar para descobrir e através dessa descoberta ele descobre as próprias raízes. É um espetáculo para a comunidade, então essa contrapartida da universidade para a sociedade eu acho muito importante. As crianças vêm aqui, se divertem, passam o dia, assistem o espetáculo de teatro, de música e sai daquele dia a dia, muda a vida, deixa a vida mais feliz, mais alegre. Emília e seus amigos deixaram a sala de cinema pequena, com a peça As Aventuras da Boneca Emília, que tirou boas risadas de crianças e adultos. Na verdade uma grande retrospectiva das grandes histórias de Monteiro Lobato, tanto é que a peça se chama As Aventuras da Boneca Emília, então traduz um pouco daquele tempo de criança, dos contos, do folclore e histórias bastante gostosas, contadas pela carochinha mesmo, como era antigamente. Para o público em geral, as lembranças da bossa nova e do samba, com o show Saudades do Brasil. O espetáculo basicamente visa resgatar algumas músicas da época da bossa nova, décadas de 60 e 70, tem algumas coisas fora de bossa nova, alguma coisa de samba paulista, samba gafieira, Noel Rosa, mas basicamente visa tentar trazer, resgatar essa cultura nossa, essa música brasileira tão cultuada lá fora, que aqui nem tão valorizada como deveria ser. O domingo contou com a troca de brinquedos organizado pelas mães da comunidade, a fim de desenvolver a capacidade de negociação das crianças. Eu gostei bastante, eu trouxe uns brinquedos e eu ia pegar um quebra-cabeça que tinha lá, só que outra menina já pegou, mas eu ainda estou olhando coisas para trocar. Ana Paula, que já participa do evento pela quinta vez, conta sobre as vantagens do domingo no lago. Acho que é a quinta vez já que a gente está trazendo ela, e é ótimo, porque às vezes você fica num domingo em casa, você pensa, ai que eu vou fazer hoje, às vezes chuvoso, né, então aqui é o espaço que elas conseguem, tem os livros, que dá para interagir bastante com elas aqui, para não ficar na fila, e é uma coisa que é gratuita também, né, porque hoje em dia também, né, está tudo, cinema tão caro, os outros teatros tão caros, e o legal é que as peças que tem aqui são sempre educativas. Antônio Marcos Moura, diretor da Casa do Lago, destaca a proposta de doação de alimentos a cada evento promovido. Os mantimentos vão para as comunidades carentes de Campinas. A expectativa é a melhor possível, né, e espero que o público realmente prestigie, como foi o ano passado, e a novidade, na verdade, é a gente está lançando uma campanha esse ano de doação de alimentos, então eu até já faço o convite às pessoas que queiram doar os alimentos, né, não perecíveis, então a gente vai estar aberto o ano todo aí com essa campanha. A Casa do Lago oferece essa e outras atividades. Para saber mais, acesse o site breac.unicamp.br barra Casa do Lago. Para conferir essa e outras matérias, acesse o site rtv.unicamp.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto